E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Claudio030 E esse aqui é mais um vídeo do canal Família, o vídeo de hoje É praticamente uma Trollage, família É uma trollage esse vídeo, família Era pra mim ser Pra ser um vídeo de Testando a confiança da minha mulher, entendeu? Mas, praticamente É uma trollage, eu vou saber se Se é ou não é, porque eu não vou dar o dinheiro pra ela Vai ser uma trollage, entendeu? Família Eu acabei de chegar de um negócio aí Entendeu? Saí com meu pai e tal Aí ela também foi, aí a Ana pegou Eu tinha levado um dinheiro, certo? Aí Eu peguei, deixei na calça Entendeu, família? A Vanessa não tá aqui Ela tá lá pra fora, lá, mexendo nas roupas Eu só não vou lá mostrar Por causa que tem uma música No fundo aí, você tá ouvindo Acho que dá pra vocês ouvirem aí O barulho de uma música E tá foda essa música, entendeu, família? Família, eu vou pegar Vou acrescentar mais um dinheiro ali, entendeu? Se não Morra pra eu Vou acrescentar mais um dinheiro, família Deixa eu pegar aqui Ó Vou colocar aqui assim, ó Vou colocar esse aqui, ó Lá, essa nota de Colocar ela ali, entendeu? Vou acrescentar ela aqui, ó Ó Vai cá Entendeu, família? Aí vamos ver Qual que vai ser A reação dela Ver esse dinheiro aqui Família, eu vou deixar ali Sabe por quê? Porque ela Daqui a pouco Ela vai lavar Porque tem pouca roupa já pra lavar Ela vai lavar aquela roupa ali Aí sim Ela vai ver Se ela mexe na roupa Mexe pra ver se tem dinheiro Pra ver se tem alguma coisa Isso aqui eu vou colocar ali Pra deixar Aquele bolo ali De dinheiro ali, beleza? Família E vamos ver Qual que vai ser a reação dela Se ela vai ser honesta De me devolver, beleza? Se ela não for Eu vou falar Amor, cadê o dinheiro Que eu coloquei ali? Entendeu? Cadê o dinheiro Que eu coloquei no bolso da calça? Você pegou? Se ela falar Peguei, mano Tá guardado Tá, eu guardei Ok Se ela falar que não aguardou Beleza também, beleza? Então é isso, família Eu espero que vocês gostem Já vou posicionar a câmera ali Espero que vocês gostem Um beijo grande Até daqui a pouco Fui Rapaziada Ok, família Vou falar pra vocês aqui Eu vou gravar Agora Aqui dentro Lá eu não vou gravar Vai tá gravando lá Mas não vai tá som Por que, família? Não vai ter som Por que, família? Se eu colocar som Lá como que tem uma música tocando Tá, tá, tá movimentando Aí Se eu pegar Aí vai dar Direitos de autor Aí no vídeo Entendeu? Por causa da música Que o povo colocou Então, família A câmera gravando aqui Certo? E vou gravar lá, família Vou colocar uma câmera Gravando lá, certo? Que aí vamos ver Qual que vai ser A reação dela, família Como que vai ser Como que ela vai sair Quando ela estiver Vindo pra cá Pra pegar a calça Pega a calça lá Aí ela vai vindo Aí eu vou deixar Já posicionado lá Beleza? Aí vamos ver Qual que vai ser A reação dela, família Então já vou indo lá Então Fique com Deus Fica com esse vídeo É isso Fui Então, família Então, família Eu já vou posicionar Isso aqui lá E comece esse vídeo Beleza? Então vamos lá Tchau, tchau 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 É melhor, acho que eu vou bater as coloridas primeiro. É melhor, acho que eu vou bater. É melhor, acho que eu vou bater. É melhor, acho que eu vou bater. Tá, 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 tá. Reserva o aspecto deles, eu sou assim, amor, amor, vida, cuidado, meu bem, cuidado, vai, corre, amor, que coisa fofa, tia. O que é isso? Eu falei, pega a Candida, ele pegou e eu estou começando. Oxe, eu abri o light e entreguei a Candida. Família, eu acho que eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que falar pra ela. Eu sei que foi seu boné ali, né? Uhum. Amor, deixa eu ver o perão aqui pra você. Ah. Quando você sai assim, você pode mudar a calça pra alocação, pra gente usar o bolso, não? Não, não. Vai se esperar pra mim olhar, não? Por quê? Só sorte que o seu coisinha não bateu, né, Mar? Ainda bem que é olho. Tem coisinha? Dinheiro, não. Dinheiro, não deixa dinheiro nenhum na calça? Amor, eu que não fui. Minha calça não diz nem dinheiro tem. Não, eu também não. Tinha assim? Eu olhei, eu sempre olho quando eu vou coisar as roupas. Cadê o dinheiro? Tá aqui, meu amor. Nossa, eu não podia deixar a máquina bater. Tá igual meu pai, meu pai tem essa manhã também, deixando pra minha mãe lá. Tá prego, esse dinheiro aqui tá na minha calça? Não, amor. Não, meu não é, você tá doida? Não, meu que também não é, tá doida? Esse aqui é meu não, gente. Eu não tenho dinheiro nenhum assim. Ai, amor, não sei. Meu que não é. O meu dinheiro fica guardado, não fica assim. Ai, amor, não sei. Meu que não é. Esqueceu de um coisinho. Não, agora eu quero fazer de besta. É de quem? É de quem? Não é meu. Ó, pega pra você, não é meu não. Não, você é fora, não é meu? Vou ficar pegando coisinho dos outros. Minha mãe me ensinou de garçã. Vai sair pegando coisinho dos outros. Não é meu, vou sair gastando coisinho dos outros. Também não é meu? Então vou pegar, não é meu? Amor, pode dizer que frescura não me irrita hoje não. Não tô irritando, falando sério, não é meu? Ai, também não é meu não, tá? Na sua calça não é seu. Tá de quem então? Tá. Ô, amor. Ô, vida, cara de graça. Chega, né? É sério, não tô brincando. Tá na sua calça não é seu, amor? Você sabe, quando eu falo que é meu, eu pego e falo, amor, você perdeu dinheiro e tal. Então não é meu. Amor, você tem medo de esquecer. Sua cabeça vive na louca. Vou esquecer um dinheiro desse aqui? Ai, amor, não sei. Rapaz, você aqui paga minhas contas e ainda sobra dinheiro. Tá bom, amor, tá? Eu que não é, você sabe muito bem. Ela tá na sua calça, não é seu. É do Papa. Não sei lá, gente. Vou lá perguntar pro Papa que você é dele. Tá bom, deixa aqui. Depois nós procuramos o dono. Amor, para de fazer de besta, é seu. É sério, não é meu. Tá no seu bolso, meu. Oxi. Vou deixar aqui, depois ela vai saber quem aparecer aí, o Papa que perdeu, ou esqueceu o dinheiro aí, eu entrego. Ela é minha mão. Aham. Eu vou começar a tomar esse raio, mas uma coisa, não sei, não, não te conheço não, você não tem nada a ver comigo não, Clouto. Não. Mas você sabe meu nome sim, mas eu não sei quem você não. É a mesma coisa. Não, mas não lembro de dinheiro nenhum. Ah, amor, tá bom, oxi. Meu Deus, você tá ganhando de doido. É, eu não gosto dessas coisas, eu já falei que odeio com fingido, odeio, eu detesto no mundo. Essa pessoa precisa ligar, é meu. Eu chamo, né? De dinheiro nenhum. Essa merda desse som. Família. Eu quero ver se o pessoal sai sozinho, se ele vai lembrar o caminho de casa, que eu quero ver. A pessoa finge que eu não acho, rapaz. Vou fingir também que o dinheiro não é meu. Eu dei, eu vou ficar dando de doido, vou ficar gastando dinheiro dos outros, que eu não me dei educação. É mesmo, né? Minha mãe também, me deu educação. Sabe isso aqui? Não tem que fazer não. Sabe o que é esse vídeo? Não tem um dia de paz, amor. Sabe o que é esse vídeo aqui? Não, né? Eu vou falar pra você. Esse vídeo aqui é testando a honestidade da minha namorada. Testando a honestidade da minha namorada. Minha namorada. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Ela caiu. Não caiu não, porque eu devolvi. Ela pegou. Cai é quando a pessoa pega e espontra. Você caiu, você pegou o dinheiro e veio aqui me pegar. Então você caiu. Não caiu não. Porque quando não cai, nem ia dar vídeo, entendeu? Você não caiu. Você não ia ver e ia mudar o dinheiro. Entendeu? Então, família, ela pegou, ela caiu no vídeo. Ela pegou, viu, revistou o bolso e me devolveu o dinheiro, beleza, família? Ela me devolveu e eu gostei da reação dela. Ela veio aqui, você não olha o seu bolso não, tá? Antes de tal coisa, você não olha o seu bolso. Família, eu até olho antes de eu tirar a calça. Mas aí na hora que eu tô tirando a calça, eu esqueço de olhar. Então, bom, o que é que tá achando o vídeo? Não é normal. Não é normal, né? Como que diz o brilho? Posso mais ver, pode ser a chave do meu carro. Então, família. Você tá aí moída na máquina. Então, família, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Falou. É nóis. Fui. Tchau.